Quem tá virando celebridade também sabe quem é? São os participantes do nosso Além do Peso, é o quadro que é sucesso absoluto aqui no programa da tarde. E eu já estou com eles aqui fora e com as meninas. Fora do nosso estúdio mesmo, sabe por quê? Porque amanhã tem a final do Tirando Leite de Pedra. Peraí, não entendeu o que tem a ver o Além do Peso com o Tirando Leite de Pedra? Eu te explico. É porque no Tirando Leite de Pedra, duas moças que não tinham lá muita intimidade com o Polidense estão tendo que aprender. E aí, ó, tem que tirar Leite de Pedra agora. Tudo misturado, sabe por quê? Vem cá que eu te mostro. É essa moça aqui, a Caroline. Vem cá, Carol. Tudo bom? A Carol, a Tice já contou um pouquinho dela no bloco anterior, perdeu 30 quilos e no Polidense. Daí dá pra misturar como emagrecer com dança também. Com certeza, porque o Polidense ele é uma dança, mas também uma acrobacia muito elaborada. Então tem que ter muita força no braço, no abdômen e exige muita coordenação motora. É um ótimo exercício pra quem tá querendo emagrecer e ganhar tônus muscular. Olha, quem tá em casa tá vendo aí a foto dela como ela era antes de emagrecer. Vou repetir. A Carol veio de Minas Gerais aqui pra participar do programa da Tati porque perdeu 30 quilos. 30 quilos. Você já tinha visto. Agora, em quanto tempo você perdeu 30 quilos? Então, o que aconteceu? Eu, em 5 meses, praticando Polidense, eu perdi 20 quilos. Nossa! Depois, passando mais uns 5 meses, eu perdi o restante. O que aconteceu? Eu cheguei a 65 quilos. Fiquei na minha melhor forma, né? Porque o Polidense exige de você também muita força. Então você não fica magrinha, você fica forte. Então o que aconteceu? Infelizmente, depois disso, eu tive que fazer uma cirurgia no intestino. E eu fiquei quase um ano parada. E aí eu fui pra 86 quilos. Então assim, desde maio, praticando não todos os dias, porque eu trabalho o dia todo, não dá pra praticar todos os dias, eu já tô com 72 quilos. Mas tá quanto tempo você pratica o Polidense? Ininterrupto? É. Um ano. Um ano? Um ano apenas? Beleza! Nossa, que máximo! Deixa eu saber aqui dos participantes do Além do Peso, se alguém já praticou o Polidense. Não? Eu já! Marina, você tem cara de quem faz o Polidense? Você tem cara? Não. Não? Não, eu acho legal, mas... O maridão que vem aqui a gostar, Marina. Já pensou? Vem cá, vem pertinho aqui do Polidense. Ó, vamos olhar aqui, Marina. Porque meus alunos vão pensar de mim. Mas por quê? Por quê? Ah, não sei. É uma coisa... Você tem vergonha? Ah, não, mas né, eu lido com criança e... Olha. Ó, quer ver? Só pra te inspirar, eu vou pedir pra Carolele fazer o show pra gente. Oba! Porque, ó, você viu o que ela perdeu de peso fazendo Poli? E é sensual, é esporte, é dança e faz bem pro casamento, viu, amiga? Ó, eu também acho. Agora, Carol, você já sofreu muito preconceito por conta disso? Eu acho que tá falando demais. O Poli, ele ainda tem muito preconceito, vem melhorando muito, graças a Deus, mas ainda tem. É tanto com a ligação erótica, né, que as pessoas acham que o Polidense é dança sensual. O Polidense não é dança sensual, é uma das vertentes do Polidense. O Polidense veio de uma Lacanbe, veio do Mastro Chinês. Então, assim, se você acha que é só uma dancinha sensual, experimenta fazer. Vai ver que é muita força. Eu vi, eu vi. A Tice sabe muito bem. Anteontem, quando eu fiz, olha, eu fiquei com o corpo todo dolorido. Dolorido. E ainda mais as pessoas, assim, muito peso. Que pra enfrentarem o preconceito é uma coisa, assim, impossível. A pessoa fala assim, eu queria tanto fazer Poli, mas eu sou gordinha, eu vou emagrecer primeiro. Negativo. Polidense ajuda a emagrecer. Quem te falou que você é gordinha, não pode fazer Polidense, não sabe de nada, tá? Aê, viu? Pode ficar tranquilo, é pra todo mundo. Você sabe que o pessoal do Além do Peso, quando a gente veio aqui pra fora e tinha um Polidense, eles já ficaram preocupados. Eu vi gente suando frio aí, mas, ó, vamos direto pra gente ver a apresentação. Carol, preparada? Mostra pro Brasil inteiro. Carol, que perdeu 30 quilos no Polidense. Carol, que perdeu 30 quilos no Polidense. Carol, que perdeu 30 quilos no Polidense. emagreceu 30 quilos. Adorei! Nossa, eu quero fazer body dance Mas eu não quero emagrecer não Pode fazer só pra ficar forte? Cadê o microfone? Pra tonificar As perninhas engrossas Então tá bom É um treino diferente, né? É, porque tem que direcionar Se você quer emagrecer, faz muito eróbico Tonificar é mais estático Entendeu? Agora eu queria saber da Camila Camila, você curtiu? Você faria? Você tava assustada que eu tô vendo aí seu rostinho Maridão, de repente, assim Faz uma surpresa Muito bonito, achei muito legal Quer aprender? Mas eu não me vejo Muito bonito ela fazendo, é isso? Muito bonito ela fazendo Ah, você não faria pro seu marido? Não, mas é que eu me sinto muito pesada Ah, pelo amor, vem cá Todo mundo aqui, as meninas, vem cá Eu queria saber, vem cá, Sabó Sabó tá de namorado novo Vem cá Dá licença, mulherada Depois vai ser a vez dos meninos Meninas, segura aqui Sem medo, sobe Todo mundo, sobe aqui Vamos agarrar a Sabó primeiro Segura, tá todo mundo com medo disso aqui? A Sabó tá de namorado novo Ela tá precisando fazer uma performance bacana Vai, vai, Sabó Vai lá Vai, Sabó Não, tenta subir Eu consegui, gente Eu nunca tinha tentado Tissi, hoje eu não vou segurar ninguém não, tá? Eu consegui Ó, primeiro tem alguém que pegar a vergonha Marina, segura Vai, Marina Vai, vamos lá Vai Só faz o movimento Não precisa fazer o pole De verdade Mas só pra você Faz uma pose Faz uma pose Uma pose, vai Arrasa na pose Eu também só posso fazer pose agora Tô legal subindo esse negócio Eu não vou, eu tô de saia Hoje não dá Só dá pra fazer Mas só um pouquinho, né Tissi Foi mal Uma trombada frontal aí, ó Uma batida Carol, vem cá Carol, Betinho Faz uma pose você, Carol Peraí, deixa eu sair daqui Vai Pronto, tá vendo? Tem que perder a vergonha Porque eu tenho uma proposta pra todos aqui Quem sabe, os meninos também Vale pra todo mundo, viu? Quem sabe, se todos vocês chegarem até a final do Além do Peso A gente não faz uma apresentação especial da turma com o pole Ó Não é legal? Gostou, Marina? Ó, Marina se empolgou Dá tempo de treinar, de aprender Aí até lá tem tempo de treinar e tudo bem Agora eu improviso Até lá eu tô profissa Eu posso até ajudar Tá bom Tá É muito difícil pra eles, Carolina? Olha só, eu não vou mentir, tá? Não é fácil O pole dance é difícil pra qualquer pessoa Magro, gorda, tanto faz Agora como a gente é mais cheinha É mais difícil Porque a gente tem que levantar mais peso Mas olha, não é impossível, tá? Vocês conheceram a Vanessa Costa Que é presidente da federação Quero agradecer a ela também Se não fosse ela, eu não estaria aqui sem vocês E a Camila Fortunato Vocês viram o corpão daquelas mulheres? É verdade Eu quero ficar igual Entendeu? Então assim, se treinar, cara Chega Chega porque eu cheguei E por algum problema eu tive que parar Chega, é só ter foco Aproveita a oportunidade que vocês estão tendo Vai ser lindo Parabéns, Carolina Muito bem Bom, agora Gostaram? Ótimo Então eu vou fazer o seguinte Vamos descer agora Eu vou pedir pra Carol Voltar aqui pra cima Ainda bem que você não pediu Pros meninos tentarem Porque se não o pole dance Você vira pole traumatizado Eu ia cair ali Ia se machucar Não, não, muita calma Eles vão aprender Eles têm tempo pra aprender Não se preocupa, Leandro Sua vez vai chegar A cara deles Porque agora é a vez da Carol Fazer mais uma apresentação pra gente E eu quero dizer que já já nós vamos ter muita emoção aqui no Além do Peso Carol, por favor Eu vou pedir pra você Eu vou pedir pra você Eu vou pedir pra você Tchau Tchau